Agora, adolescente, 14 anos, uma menina, 14 anos, morta, o corpo foi encontrado hoje de manhã, parece que já tem familiares no local, essa menina tem marcas de queimaduras, o que indica que ela pode ter sido torturada, né, Calil? Além de marca de tiro, né, foi morta a tiros, Calil? É, o tiro foi dado de misericórdia, né? Ela recebeu pelo menos, acho que uns três tiros pelas costas na tentativa. Eu acho o seguinte, né, é claro que aí a perícia vai poder passar essa informação melhor. Ela provavelmente estava sendo queimada, torturada, tentou correr, e aí foi baleada pelas costas. Tem tiro ali nas costas, a gente viu antes de cobrirem o corpo, mas é uma garota de 14 anos, é lamentável. É, a terceira mulher, eu falei isso no início do programa, é a terceira mulher que morre em menos de 48 horas, e parece que esse aí é o décimo sexto, décimo sétimo homicídio de segunda-feira pra cá. Já é, Márcia, ontem eram 16, Calil. 16, eu não tenho o registro da tarde, mas... Então já vai pra quase 20, né? Quase 20 ou mais. E aí chega ali algumas amigas, ó, também parece que são adolescentes, né? Estão ali, ó, agachada, uma tá agachada, a outra tá em pé, né? Agora, é aquilo que a gente chama a atenção, né, de você mulher, você pré-adolescente, você adolescente. Minha mãe me dizia o seguinte, que quem com porcos anda, farelo come. Não é verdade? É verdade. Então, na hora de você... Eu acho também o seguinte, adolescente não tem que estar com esse pensamento de namorada, pode até arrumar um namorado, acho que nós estamos até vivendo o século 21. É, 14 anos já tá namorando, Calil. Agora, vamos priorizar a escola, vamos priorizar o estudo, né? Porque quem não estuda, e aí vai namorar bandido, acaba dessa forma. Acaba dessa forma. Esse é excelente alerta, Calil. Olha aí, você que tá me assistindo, você que é jovem, isso aí é o tráfico de drogas. Isso aí é droga. A gente mostra tantos jovens, meninos que se envolvem com o tráfico e acabam mortos. Olha, essa menina só namorou o traficante, tá aí, ó. Morta, assassinada, torturada, o corpo largado aí. Tá tomando sol, esperando até a hora que a parícia chega. Eu já volto a falar sobre isso, que eu tenho esse alerta importante pra gente fazer, tantos jovens dessa Bahia. Mas eu queria lembrar pra você desse sucesso mundial, o Got Talent Brasil, que você só vê aqui na tela da Record. É a sua Record, trazendo sempre novidades pra você. Toda terça-feira, 11h15 da noite, você confere o Got Talent Brasil, talentos de todo o país, que querem se mostrar, que querem se tornar conhecidos. E tem gente da Bahia. Você vai acompanhar na próxima terça-feira, vai saber quem são os baianos que estão aí nessa disputa. Próxima terça-feira tem o Got Talent Brasil, 11h15 da noite, só aqui na tela da sua Record. Ó, posso voltar com o helicóptero? Volta o helicóptero pra mim, por favor. Volta o helicóptero, uma adolescente de 14 anos. O que que tá chegando aí, Calil? Ainda uma viatura da Polícia Militar, da 59ª CIPM. Continua aqui a viatura, nada de perícia, nada de DPT. E a gente continua aqui aguardando, né? Olha aí, uma adolescente de 14 anos de idade, encontrada morta em Abrantes, na manhã de hoje. Só a Polícia Militar chegou ao local e alguns parentes da vítima. Um dos parentes cobriu aí o corpo com um lençol pra evitar, né, a exposição excessiva dessa adolescente que foi encontrada de bruxos, com marcas de queimadura e marcas de tiros pelas costas. Foi morta pelas costas. E aí a gente volta a dizer aquilo ali, isso aí é o tráfico de droga. Você que tá em casa, você que tá aí, Calil tava fazendo o alerta, que tá aí as meninas com 14 anos tão pensando em namorar, quer namorar tudo bem, minha amiga. Agora vai se inventar com bandido? Olha aí o fim que você vai levar, ó. Você que é jovem, que quer se envolver também com o tráfico, porque acha que é dinheiro fácil, o dinheiro leva você e sai, ó. É cana ou caixão? Escolha qual é o destino que você quer, às vezes você não tem nem escolha. Porque o cara chega, ele mata, ele tortura. Então, minha amiga, esse é o recado que eu deixo pra você. Daqui a pouco, ao longo da nossa programação, você vai acompanhar mais detalhes sobre este homicídio na região de Abrantes. Eu vou ficando por aqui, te desejo uma ótima tarde. Deixa comigo, deixa eu desejar boa tarde. Uma boa tarde pra você que tá em casa, obrigada pela sua companhia. Na segunda-feira, às 11h50 da manhã, a gente se encontra aqui. Mas você continua ligado aqui na Recó, porque vem aí Zé Eduardo com Se Liga Bocão. Posso chamar Zé Eduardo? Posso chamar Zé Eduardo? Autoriza aí, produção. Posso chamar Zé Eduardo? Então, Zé Eduardo, vem aí, boa tarde. Vamos lá.